Ele foi campeão paulista e campeão brasileiro com o Corinthians, sendo muito importante nas duas conquistas. Porém, dizem que ele não foi reconhecido como merecia. A história de hoje é com o polivalente Wilson Mano. O Wilson Carlos Mano nasceu na cidade de Auriflama no dia 23 de maio de 1964. Os seus primeiros passos no futebol foram nas categorias de base do 15 de Jaú. Em 1985, já jogando pelo time principal do 15 de Jaú, o Wilson Mano se destacou numa partida contra o Palmeiras. Partida que o 15 de Jaú venceu o Palmeiras pelo placar de 3x1 com um gol do Wilson Mano. Esse resultado eliminou o Palmeiras da fase final do Paulistão. Aí olha pra vocês ver o destino, né minha gente? O Palmeiras estava interessado no futebol do Wilson Mano antes dessa partida. Porém, com esse gol, gol que eliminou o Palmeiras da fase final, o Verdão desistiu da contratação do Wilson Mano. Em 1986, o Wilson Mano foi para o Corinthians. Mal sabia ele, queria viver os seus melhores momentos no futebol vestindo a camisa do Coringão. O Wilson Mano era aquele jogador polivalente raiz, sabe aquele que sujava o uniforme, de acordo? No Corinthians, ele jogou por todas as posições. E você acha que ele ficava de bico, né? Por ter que jogar no lateral direito, talvez na esquerda, de volante ou no ataque? Que nada, ele honrava a camisa tanto de lateral esquerdo como de atacante ponta direita. E com isso, o Wilson Mano foi caindo nas graças da fiel. Mas além de ser um verdadeiro Coringa no Corinthians, o Wilson Mano também participou de lances capitais em conquista de títulos. Um foi no Campeonato Paulista de 1988, onde ele chutou errado a bola, mas a bola sobrou para o Viola, que marcou o gol do título. E o outro lance foi na final do Campeonato Brasileiro de 1990. Muitos dizem que o título do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro Campeonato Brasileiro conquistado pelo Corinthians, foi no gol feito pelo Tupanzinho na partida de volta. Porém, o que muitos não sabem é que no primeiro jogo daquela final, o Wilson Mano fez o gol que deu a vitória para o Corinthians por 1x0, dando a vantagem do empate no jogo 2. Jogo que o Corinthians também venceu por 1x0, aí foi aquele gol do Tupanzinho. Enfim, o 0x0 já dava o título para o Corinthians, então o Wilson Mano fez o gol que proporcionou a tranquilidade do segundo jogo para o Corinthians, um gol tão importante que poucas pessoas na imprensa comentou. O Crack Neto, com certeza, foi o nome do Corinthians naquela conquista, realmente, ele jogou demais. Mas o Wilson Mano teve uma parcela muito grande, e talvez não é tão reconhecido assim. Com todo esse repertório somado a uma raça poucas vezes vista, o Wilson Mano virou ídolo da fiel torcida. Em 1992, o Wilson Mano foi para o Japão, onde jogou no Jubilau Yata e também no Shonan Belmar. O ano era 1994 e o Wilson Mano volta para o Corinthians, mas por problemas do joelho, ele não conseguiu repetir as atuações dos anos anteriores vestindo a camisa do Coringão. No Corinthians, o Wilson Mano jogou no total 405 partidas e marcou 34 gols. Depois ainda ele jogou no São Carlense, Bahia, 15 de Jaú e encerrou sua carreira no Fortaleza em 1996. Depois que encerrou a carreira, o Wilson Mano fez vários trabalhos como treinador, mas atualmente ele abandonou o futebol e cuida dos negócios da família, como um posto de gasolina. E essa foi a história do Wilson Mano, ídolo do Corinthians, conhecido por ser polivalente e um jogador que jogou com muita raça, com o manto alvinegro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e também não esquece da sugestão. Quem é que você quer ver aqui no canal Futok? Um grande abraço para vocês, fique com Deus e fui!